Música Ouvi uma voz no céu que dizia Eis que o tabernáculo de Deus aqui está Ele habitará diante do seu povo Pra sempre será o seu Deus Música Toda a lágrima dos olhos limpará Tanto não haverá Não mais tristeza Morte ou dor Pois tudo para trás socorro Assentado sobre o trono Ele diz Tudo novo farei E essas palavras Escreve já Pois são verdades fiéis Enfim de estar Enfim de estar Enfim de estar Enfim de estar Ele é o Opa e o Omega O princípio e o fim Filho de Deus Rei dos reis O Senhor de tudo em fim Messia Jeová Príncipe da paz Tem poder Sobre a terra e mar Tudo fez para nos salvar Ele é o Opa e o Omega O princípio e o fim Filho de Deus Rei dos reis O Senhor de tudo em fim O Messias Jeová Príncipe da paz Tem poder Sobre a terra e mar Tudo fez para nos salvar Ele é o Opa e o Omega O Senhor de tudo em fim Filho de Deus O Senhor de tudo em fim O Messias Jeová Ele é o Opa e o Omega O princípio e o fim Filho de Deus Rei dos reis O Senhor de tudo em fim Messias Jeová Príncipe da paz Tem poder Tem poder Sobre a terra e mar Tudo fez para nos salvar Ele é o Alfa e o Omega O Filho de Deus O Rei dos reis O Messias Jeová O grande eu sou O grande eu sou Para sempre Ele é o Alfa e o Omega O princípio e o fim Filho de Deus Rei dos reis O Senhor E o Senhor Para sempre Amém 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 Obrigado.